Música Toda criança na escola é o que queremos ver Pra ser alfabetizada, aprender e escrever A sala de aula é o lugar de São Dizantinho Que a criança é com certeza o futuro do Brasil Queremos educação, queremos educação Toda criança na escola é o futuro da nação Música É a base principal para o prédio não cair Toda criança na escola você quer ou também quer Educação 100% e analfabetismo zero Queremos educação, queremos educação Toda criança na escola é o futuro da nação Música Professores, professores, é preciso semear Pra o melhor conhecimento, para o mundo repassar Fazer com que a criança, desde o da se torne fã Que ela será a estrela do céu azul do amanhã Queremos educação, queremos educação Toda criança na escola é o futuro da nação Queremos educação, mais e mais educação Toda criança na escola é o futuro da nação Música